Música Convido agora para a cerimônia de posse a nova governadora Manuela Pérez. Imagine um lugar onde a política é movida a fake news. Livro de dados que ensina do suruba. Onde a guerra às drogas é vencida Pelas drogas. Onde o chefe de governo manda menos que o chefe do tráfico. E o da menina-se. Fecha, fecha! Onde a corrupção mata. Você precisa me dar o que acontece dentro daquele gabinete. Não quero nenhum banho de sangue, não. Amém, senhor. Glória a Deus. Tudo quanto é obra que a gente inaugura, esse bicho para a Párez. Não foi o que o autor usou se sujeita a falar. Onde a violência não é crise. Ele é um risco para todo mundo. Inclusive para a governadora. É projeto. É para passar o cerol. E aí, te lembra algum lugar? I have to go back. Go back voar o samba. Brasil. Vambora, vambora! É a rua, cara. Está empurrando! É verdade. Todo mundo fala a verdade quando tem uma arma apontada. Fatos não importam mais. Políticos usando fake news para governar. Nunca mais você usa criança para mandar bilhete para mim. Está dado o recado. Gente, é colega? Não tem colega pedófilo. O que aconteceu ali? Moradores estão falando que foi a polícia. Fora da rua! Não foi dessa vez que eles me pegaram, não. Você nunca pode encerrar. FANnow. TURNIT gone. FANBANDE. ги. FANBANDE. FANBANDE. SMBANDE. FANBANDE.